Olá! Estamos de volta! Uma coisa que eu fiz agora foi Eu dei XP Share pro PiriumPium Eu coloquei Opa Eu coloquei Ah, esse já tava Eu coloquei Muscle Band no saco peludo Que aumenta poder de ataques físicos Isso, o resto tá igual Então, né pessoal É agora É agora O Daniel vai narrar As partidas Como de futebol Eu tô com fome demais pra narrar assim Provavelmente vai ser duas lutas por episódio O primeiro é ele Se você ganhar, né? É, se eu ganhar, né? Bem-vindo à Liga Pokémon Deixa eu me introduzir, eu sou o Will Ah, você vai me introduzir Eu tenho treinado por todo mundo Fazendo dois Pokémons Psíquicos Poderosos Mas E Enfim, eu fui aceito como Elite 4 Eu só consigo ficar melhor Perder não é uma opção E é o Will Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria E começa a partida Começa Elite 4 Chato Ele é psiquico e voador Chato Eu não sei narrar Eu não sei narrar E o chato Confuse Ray E ele começa no nível 40 Sinto perdição no caminho O Confuse Ray vai chegar Periumpium ataca com Shadow Ball Chato perde praticamente metade da vida Mas ele rebate com o Confuse Ray E Periumpium rebate Ai, ai, ai Seu próprio ataque Chato ataca com o próprio psiquico Tirando Periumpium escapa da confusão E ataca com Shadow Ball O Daniel é muito gay É muito, muito Até demais Ai, 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 doeu Chato viveu por pouco Ai, 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 doeu Critical Hits desgraçado É Double Kill É, não foi Double Kill Ele tem mais um Chato Que isso? Que isso é palhaçado aqui agora? É palhaçado aqui agora é? Que que vocês ta achando que aqui é? Que que vocês ta achando que aqui é? Cês ta achando que aqui é jogo do Fugito Jogo do Parmeiro é? Ta achando que aqui é jogo do Corinthians Que vai todo mundo ser roubado aqui? Ai, droga Ele ta com sorte hein Que malvê ainda se bate E vem que sinto que na cara vai doer Vai doer Sinto que a gente vai apanhar Ai, ta muito descaro Ele deve tirar porque é super efetivo Vamo lá Vamo lá? Vamo lá Sobrou um pouco E ele tem o Citrus Berry É o melhor Pokémon dele Vem com o Psíquico Pra derrubar mais um Pra derrubar mais um É o Pokémon principal É, eu chato Vai Jonah Eu confio em você Dá 2-0 Dá 2-0 Seja mais rápido Ai, droga E vem o Psíquico Vai derrubar, será? Por favor, não E derrubou E derrubou Double kill Não, já é tri né Não, esse fez double, o outro fez um kill Ah sim Vai, vai vai, saco peludo Saco peludo entra pra tentar fazer alguma coisa Ai meu Deus, to suando já Tchau E derrubou Critical hit E aumentou o nível Pra 37 Saco peludo salvo, Donkey Saco peludo Desoldada Mas ainda tem mais Ah, não aconteceu Ainda tem mais Agora vai o pescoção Eita, eu só matei uma Eu só matei um Pokémon até agora, meu Deus Me achou que eu tô tirando É isso mesmo e vai tentar Vai tentar, será que tá um Critical? E tira nada Ai meu Deus Eu sabia que ele tinha aumentado a defesa E aumentou mais ainda agora Começou Agora é hora da dança né, fazer o que Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Dança junto aí Uh Ai droga Oh beleza Ele ainda aumentou duas vezes a especial defesa Oh, restore Ai droga Nossa, aqui o Slowbro desgraçado Ele aumentou a defesa e a especial defesa Vai te matar na tortura Vai te matar na tortura Ele tá usando a técnica de virilha contra a gente Droga Seu tio tá mais confuso do que Você sabe me tiroteio Que droga Menos 3 vezes Atira um pouco pelo menos Ele é muito fraco Lá Josval É muito gay Para de ficar confuso Seus bichos desgraçados Todo mundo vai ficar confuso nessa jossa mano Que isso O comentador morreu aí Mataram ele Que? Acabou a energia Acabou Tiraram da tomada Tira pouco Que ele usou a amnésia Nossa, ele tá... Ele meteu um ataque físico na gente Oh, santa confusão viu Santa confusão Ai droga Então né Vamos ficar um tempinho nessa luta aqui Se ele usa Full Restore Se ele usa Full Restore Ufa Pensei que ia usar No momento eu achei que ele ia usar Mata por favor Chega desse Slowbro Oh, beleza Pelo menos não fica confuso Eu vou atacar mais uma vez Ai recupero agora né Full Restore Ufa Essa pausa que dá no comecinho Tchau Bicho tanque desgraçado Hum, me lembrou de algum Pokémon nosso Esse Slowbro Chato É o Chato que tá com nada de vida Chato Que vai morrer agora Será que ele vai morrer agora? Será que ele vai morrer? Claro que vai rapaz Será que ele vai curar? Não Ah tá Ah não vai Já não recupero até agora Já usou já o Full Restore dele Mas eles não tem dois realmente? Não sei, não lembro Acho que é um Porque senão teria usado já Ele já teria umas 3 chances pra usar Ah oh Ixi 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 Será que eu deixo Sanduíxi Ixi Ixi Vou deixar o saco peludo né Blá 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 Tem que dar um Ai 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 Bem no meu saco Toma Nick Minaj Ai droga Não Morreu Ixi Morreu Ixi Olha onde está o nosso time Acho que está no primeiro ainda Será que a gente tem esperança pra vencer? Não 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 Toma Aeee Plá 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 Ai tem mais som ainda Pelo menos é Exeggutor Exeggutor Plá 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 Dia Lola Esse é baixinho não é de Alola Ele não tem pescoção Será que se no mundo Pokémon existissem tipo Ahn Existissem pessoas Zo Pokémófilas Eles sentiriam atração pelo Exeggutor de Alola? Eita Calma Como assim se existissem? Existem Então pescoção É acho que cê em liga por quanto Ai beleza Oh, deu o flit! Vai campeão! Continua dando o flit! Ai droga Errou! Errou! Ele tinha mais um Ele só não quis usar Ai ai ai, que vontade de bater Podia dizer que tu tem tanta defesa assim Tá bom que meu Pokémon não é dos mais Não é dos mais fortes também Eu acho que vou ter que reviver alguém Marcos, reviver! Vai! Ah, sério Quem? Sei lá, logo Pirion Pionch Que vergonha, Dog Que vergonha nada, seus Pokémon são seus também Meu nada É sim Você tá negando o Brotosaur Tô Imagina como ele vai ficar triste com você Vai ser engraçado Eu sou assim Não Não vai Não, deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Piriu Piu é com você, por favor Ih, não vai Piriu Piu Não vai, não vai Matou Aeeeeee O primeiro foi Comeu nosso time inteiro Que derrubou Que isso Ataque psíquico que é bom né? Nada Não Pra que ataque psíquico? Ai meu time Ai meu time Ai meu time É campeão Você quer saber? Eu não vou nem salvar entre Eu já sei que Eu já vejo meu destino e não vou nem salvar Considerando que o Pokémon mais forte dessa liga Pois é Alguns níveis acima Alguns só Só um pouquinho mais de 10 acima da gente É O futuro não é muito brilhante pra gente, tá? Então vamos lá né? Com esperança Nós conseguimos vencer A esperança é a última que fica viva A gente tem que ter a esperança de... De Bleach Nossa A gente pode estar lutando contra um... Um cara que é tipo deus Que tem poderes de deuses Mas a gente consegue vencer Com o poder da amizade Deixa eu gastar essas poções aqui Alguém que tem pouca vida Joana Ai 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 Então né pessoinhas Nossa Se você pensa em seus iguais Então né pessoinhas É Mais um guia Vai.. Tá quase! Calma Jogi Calma Jogi Calma Jogi Calma Jogi Calma Jogi Eu sou o Koga da Elite 4. Eu vivo nas sombras, o ninja. Você está na luz agora. Meu estilo intricado vai te destruir. Confusão, dormir, veneno. Prepare-se para ser a vítima da minha técnica sinistra. Tô certo. Pokémon não é apenas sobre força bruta. Você verá em breve. Eita, é o Koga! Quem é Koga? Deixa eu ver esse nome. Eita, cadê ele? É o ninja! Então, não é peão, peão. Cadê o ataque psíquico? Cadê? Você esqueceu que ele não tinha ataque psíquico? Não, tipo, eu nem pensei na verdade no Pokémon da frente. Pois é, né? Ae, critica hit! Por favor, não envenena. Por favor. Eu não falei nada dessa vez. Claro que envenenar. Não falei nada. Porque é assim comigo, né? É assim comigo. Dois critical hits. Dois critical hits. Dois critical hits. Kami. Kami here. Kami here. Aqui usa roupa verde. Maior verde. Eu só conheço a... Qual é o nome? A Chun-Li? E o negócio lá. O Ryu. É, o Ryu e o Ken. Ken? Só conhece o Bipson? Não. Como não? Eu conheço o Blanca, porque ele é brasileiro, ele é conterrâneo. Conhece o Dawson? Não. Dawson é um indiano que estica as pernas. Ah, ele? Ah, sei, sei. Eu gostava de lutar com ele. O Bipson é o cara que... Bipson? Que usa a roupa vermelha. Aí tem também o... O Goku. O Goku é o cara que usa... Não, pior que tem um cara que se chama Golki, do Street Fighter. Gol? Pokémon Gol. Ah, que que é isso, menino? Por que ele chama tudo isso? Oh, o Bipson. Que que é isso? Alguém vai morrer. Não. Vamos usar a mesma técnica deles. Perinho. Perinho, pingou. Olé! Seu, seu, seu do dabei. Você gosta do Monkey Jogue? Eu gosto. Oh, beleza. Ah, eu acho que ele é nozinho. Ou não? Sabe uma coisa que eu vi esses dias? Falou que todo mundo que encosta no Mucky, ele fica de cama por vários dias por causa do zeneiro dele. E o Professor Carvalho, que é sempre abraçado pelo Mucky do Oeste. Graças ao Oeste, o Professor Carvalho deve ter diarreia todo dia. Coitado, o Professor Carvalho já é veinho. Já não bate muito bem na cabeça por ter escrito umas coisas da Poké-Gena aí. Ele vai ter uma cocô ambulante venenoso em cima dele. Ele já usou o Mucky do Restore? Não. Porque eu dei crítica ao Hit. Vai usar. Ai, não. Eu acho que o Shot não tira mais se ele tá venenoso, é outro golpe. Não, isso é... Venenoso choque. É, venenoso choque. Por que tá tirando tanto assim? Me fala. E vai morrer agora, saco peludo. O negócio é desespero que importa. Tchau, saco peludo. É, não sei quem é o próximo. É o Probat. Ai, se for. Ele é metal e venenoso não. E inseto. Meu, isso aí vai ser tenso, hein. Qual, 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 qual? Break, break. Opa, break, break. Pelo menos tem stab. Toma. Toma. Ai, beleza. Uuuu. Só porque eu ia falar que ia trocar de Pokémon. Ai, ai. Se trocar pro Crobat, ele não vai ficar envenenoso. Oh, beleza. Ele vai acabar com o seu PP. Acabar com o seu pipi. Meu pipi. Se eu trocar pro Pirium Pio, ele também não vai ficar envenenado. É. Mas que... Ah. Ah, tá. Vem, cara. Ah, ele foi burro. Tchau. Ele não foi burro. Ele só não prevê o que você queria fazer. Comigo é assim, ele teve que usar psique. Falou, Venomote. Por favor. Por favor. Ai, droga. Ai. Não vai tirar o botão. Vai tirar de... Ah! É, botão. Podia ser pior. Recuperou. Saber que recupera. Agora é só a chance, Crobatão. Ele vai errar. Mata. Oh-oh. Ai, droga. Tava esperando ele usar ataque mais fraco. Só porque eu tô com pouca vida. Quer saber? Quer saber? Que vale a experiência. Ha! Ai. Ai. Não! Não! Eu acho que você não precisava usar o Krikata. Não! Será que a Joana é a mais rápida? Vai botar só, vai. Você vai conseguir resistir a um psique, pelo menos. Ai, droga. Eu tinha esquecido disso. Ah! Ah, mas não tem jeito, né? Tinha que fazer isso de qualquer jeito. Toma! Ai, não mata. E ainda tem o Pokémon Asa dele. Ai, meu Deus. Blululululul. Eita. Ai, ai. Falando nele. Ai, ó. O Ampere levantou o braço, tipo, tô com a caganeira. Descarga. Ai, não. Ai, não. Vai começar, já. Já vai começar. Descarga! Depois de cagar, tem que dar descarga. É bom, né? Ae. É bom, às vezes. Ae, campeão. Ai, não. Ah, tá. Pensei que era Lambberry. Citrus também não é nada bom. Na situação. Sim. Por favor, mata. Por favor, por favor. Por favor. Pô, restaurei. Por favor. Yeeey! Ainda bem que Crobat é frágil. Falta só um. Ai. E, na verdade, é o pior pra mim. Forretres. Eu gosto do Forretres. Só que... Nunca... Consegui usar no meu time. Ele estava contando com isso desde o começo. Ai, droga. Aham, tá bom que você estava contando que seu Crobat ia morrer pro meu time. Bzzz. Eita. Tirou bem mais. Ele não deve ter muita defesa. É, acho que ele não tem muita especial defesa. Rá. Começou. Pelo menos ele não está usando o Double Team, né? Se ele ficasse usando o Double Team e Protect, que ia ser um saco. E aí, já era. Estrelhinhas, não vai tirar nada. Ah, bzzz. Ele é mais rápido que eu. What the hell? Forretres é mais rápido que a gente. Ele vai recuperar a vida, né? Porque o Ampere está indo bem contra ele. E ele vai recuperar a vida dele, provavelmente, também. Pelo menos ele tem pouco com a especial defesa. E acabou o seu Restore dele. Mas será que acabou? Mas será? E acabou o P.P. do... Eba! 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 Tava na hora, já. Paralisa. Paralisa. Não. Essas estrelinhas de... Negócios. Ele não tem mais o que fazer, o Forretres. Ele tem Toxic Spikes, Swift, Protect e... E não sei. Ele não usou o T.A.K. É tipo Explosion, né? Ele mata o meu time. Ah, mas ele perde. É. Acho que ele não deve ter Explosion. Vai ter, tipo... É que nessa geração ainda não existia... É, não tinham tantos ataques insetos bons, assim. Ainda. Ou dois Protect seguidos. Deve ser esse. Ainda estou inconformado que o Forretres é mais rápido que o Amphores. Tem uma diferença de nível também. Tchau, Forretres. Uhu! Aê! Eu vejo uma luz no fim do túnel, só que não. Aê! Está no próximo episódio, pessoal. Ai, ai. Ah, agora estou saindo. Tá. Tá, tá bom. Próximo episódio tem mais... Doe Capitão. Próximo episódio é mais porrada ainda. Pior ainda. Ele tem Explosion. Ah! É o quarto golpe. Ele não usou porque era o último. Ah... Ia ser engraçado se ele usasse Explosion. Tá bom que a experiência ia para o lixo, né? Mas... Não vou reclamar. Ia ser mais troll ainda se você não assuste um Pokémon. E ele usasse Explosion e a gente perdia. Ia ser muito troll isso. A gente reviveu os bichos, né? Porque está tudo morto. Então, no próximo episódio, a gente vai lá nos outros dois Elite 4. Tentar, né? Tentar, né? Vixi. Então, até mais. Tchau! Até, pessoal! Tchau, tchau!